A forte tempestade que atingiu apenas o centro de Londrina deixou os cientistas intrigados. Especialistas do mundo todo se reuniram para tentar explicar o fenômeno. Uma tempestade seguida de raios e rajadas de ventos de mais de 200 km por hora deixou muita destruição apenas numa determinada área do centro. No restante da cidade, o sol brilhava e os passarinhos cantavam livremente. De acordo com o doutor H. Romeu, do Instituto de Pesquisas Aeroespaciais da Universidade Católica de Telemaco, Borba, o fenômeno é inédito, inexplicável. Nas mediações do local atingido foram captadas ondas intermediúnicas impossíveis de serem decifradas. Para ajudar a solucionar o caso foi convocada a doutora Ana Alves, advogada e especialista em estudos do lado negro da força. Em uma breve avaliação foram constatadas movimentações anornais que os outros atingiram a doutora Ana Alves. A CIDADE NO BRASIL 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 E preferem ser, trafos robóticos E preferem ser, estereótipos E preferem ser, mais um rodo que mente Que tá com você, de maneira tão fútil Você ficou sabendo que pegados é? Eu ouvi falar, mas acho que é mentira Ah, mano, não é mentira não, mano Certeza que o desafio deu o bonde dele ali no bosque Cê tá ligado que ele é lugar de desolvo de corpo? Ah, cê tá de brincadeira aí com a minha casa Porra, gordo! Caralho, meu! Ah, até parece, né? Deve tá mocado em qualquer canto por aí Mocado? O Zé? Mó curva de rio que já existiu, maluco Certeza que os caras deram o bonde nele enterrado ali no bosque Por que a gente falou isso aí, animal? A japa, cê tá ligado? Porque a japa não mente A japa? Desacredita Ah, cê desacredita? Ó a japa vindo ali Música 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 Fala com essa porra desse gordo do Zé que tá enterrado ali no bosque ali De novo essa merda? Aí, paté, tu falei que era mentira? Aí, ô! Toma no seu cu, gordo! Aí, japa, fala aí pra nós, e aí! Tá, mostra pra vocês onde é Aí, ó, agora cê vai ver Vamos lá. Não pode passar, não? Como assim, cara? Não pode passar. É público, mas não pode passar. Onde que é isso, cara? Que porra é essa? Ah, sai. Ei, caralho, assim vocês vão me foder, cara. Eu saí que ficou de passar. Não, não vai deixar ninguém entrar aí. Fala, não vai deixar ninguém entrar aí. Vocês estão entrando, porra. Vocês vão me foder. Era aqui que ele estava. O que vocês fizeram? Isso é macumba. Vocês fizeram, porra. Caralho. O que estava aqui? O que? O que você fizeram? Como o que tem que ir no império da maldade Eu adoro a dificuldade para todas as vidas Eu posso te abencançar com o que não há de ver E praticar o que eu vou passar com o soma é E desmastar o que eu vou passar com o soma é E desmastar o que eu vou passar com o soma é E desmastar o que eu vou passar com o soma é Fila da puta! 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 Desmastar! 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 O que é isso? Acabou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL